Olá a todos, bom dia. Então vamos continuar com a nossa série de vídeos. Este terceiro vídeo tem a ver com iniciar o FontLab e começar a desenhar, como nós fizemos na primeira aula. Portanto, vamos passar aqui para o FontLab. Vou abrir o FontLab. Ele vai abrir. A nossa interface está no modo Window Workspace Default. Portanto, só para ter certeza que está tudo direitinho, vou abrir uma nova fonte. Quando abrem o painel nova fonte, ele pede-vos para gravar. Neste caso, vou fazer uma gravação à mão. Save font. E vai ser no ambiente de trabalho. E vai-se chamar assim que o FontLab responder. E vou gravar o ficheiro de fonte. Atenção que o ficheiro de fonte é como o ficheiro de Photoshop. Isto grava-nos apenas um ficheiro com um nome. Significa que isto é um arquivo de computador. Não é uma fonte funcional. Portanto, eu não posso passar isto a alguém para instalar. É apenas um arquivo que vai começar a ter uma fonte. Quando eu quiser ter a fonte e enviar alguém para testar, vocês têm que exportar o ficheiro de fonte. Aqui, na realidade, este menu devia-se chamar Save Document Font. E aqui, Export Working Font. Se quiserem saber, distinguem. Portanto, quando abrimos um ficheiro de fonte, temos então o nome que é um pouco estranho. Unnamed Regular. Portanto, na realidade, o documento, a caixa que contém a fonte, pode ter um nome. É um arquivo no computador. Mas depois, pensem nisto como um documento de InDesign, não é? É um arquivo no vosso computador com um nome. Mas depois o nome do livro, ou o nome da fonte, é uma coisa que está na capa. É uma coisa que está na informação interna. Neste caso, ele diz-me que o ficheiro chama-se dt101demo em formato fonte-lab. E ainda não configuramos o nome da fonte. Eu vou mostrar isso nos vídeos seguintes. Portanto, quando abrimos uma nova fonte, nós vemos que a nossa fonte aparentemente está construída. Mas não. Ele tem apenas as slots, como vos falei no primeiro vídeo, tem apenas as slots dos glifos preparadas. Ou seja, ele acha que estamos à espera de uma fonte mais curta. Demora um bocadinho. Ou maiores. Ou apenas maiúsculas. Ou minúsculas. Portanto, neste momento ainda não está nada desenhado na nossa fonte. O que é que nós vamos fazer? Eu vou recomendar, como vamos trabalhar nas maiúsculas, vou recomendar criar os glifos. Portanto, estes glifos que estão em Ghosts, que estão apenas uma espécie de um fantasma, um drop shadow, diz apenas que a fonte está a zero. E nós vamos criar os espaços na tal prateleira, nas tais prateleiras, linhas e colunas, onde vamos meter os desenhos. E eu vou lentamente criar as slots e pôr os desenhos lá dentro. Vamos começar com o H. Portanto, eu seleciono o caráter H. Reparem que quando eu fizer duplo clique ou enter, aparentemente não faz nada. Basicamente, passou de um Ghosts, de um drop shadow, para uma imagem cinzenta e reordenou-me. Ele quer dizer que ele está à espera, as cinzentas quer dizer que ele está à espera de receber estes caracteres, e as que estão, drop shadow, está à espera de receber estes caracteres, e as que estão cinzentas são os caracteres que já foram criados e inseridos na fonte. Claro que ainda não tenho cá nada. Eu tenho que fazer novamente duplo clique para o abrir e editar. Portanto, fazendo duplo clique, nós já vimos no vídeo anterior, que me abre a área de desenho do caráter e mantém na mesma janela de toda a fonte, de todo o documento deste lado. Portanto, eu estou a navegar nestes dois tabs, cá em cima. Vamos sempre utilizar a ferramenta branca e a ferramenta Pen Tool e vamos começar a desenhar. Para desenhar um caráter H com a ferramenta Pen Tool, vamos só demonstrar a ferramenta de desenho de pontos. Se eu clicar e largar, ele desenha-me pontos. Reparem que ele faz snap e está a fazer um snap bastante agressivo, mas eu vou, sem querer, desalinhá-lo. Desalinhar alguns pontos, só para forçar. A minha interface está super lenta, peço desculpa. Vou desalinhar alguns pontos para vos demonstrar uma opção do fonte lá. Portanto, dois dos pontos estão alinhados porque o snap está ativo e os outros dois não estão. Novamente, sempre com a ferramenta branca, reparem, eu tenho sempre o cuidado de olhar para a Toolbox, olhar para a interface, estou no H, embora pareça um I. Estou no fecheiro correto, estou na Layer correta, neste momento tenho a Layer regular, ainda não vamos explicar isto. E temos os elementos. Neste momento tenho um grupo, um elemento, não é bom chamar-lhes grupos, neste caso. E dentro deste grupo temos um contorno de quatro pontos. Eu estou a mostrar esta opção, porquê? Porque nós podemos agora selecionar os pontos e alinhá-los. E ele faz snap, mas às vezes, como viram aqui, não ficou muito bem alinhado. Ou podemos utilizar a opção de contorno auto-align. Portanto, se nós viermos aqui, contorno, alguros aqui, Align Points, Auto-align, é a barra vertical no vosso teclado. Basta-me carregar na barra vertical e ele automaticamente alinha. Isto é uma opção super rápida e económica para fazer o alinhamento. Nem sempre conseguimos pôr as coisas no sítio certo, por isso é que convém também, quando estamos a desenhar, usar a opção de desenho visual e a opção numérica. Portanto, eu estou sempre a olhar para o desenho, que desenho com a ferramenta branca ou com a Pen Tool, e para as opções que aqui tem. Portanto, faço um desenho aproximado, alinho e garanto que está tudo no sítio correto. Neste caso, seleciono os pontos, vejo se eles estão na altura que eu pretendo, neste caso estão a 700, na linha de Cap Height, e está tudo bem. Os de baixo, seleciono, vejo que o Y está a 0, está tudo bem. O que é que eu posso querer configurar? Neste caso, a haste do H é muito gorda, tenho uma largura 125, portanto, o width está a 125, eu podia crer uma width, por exemplo, a 90, e ele redimensiona. E isto funciona como o Adobe Illustrator e o design, que ele redimensiona em relação aos pontos do envelope. Portanto, se eu fizer a mesma coisa, o Pen Tool, deste lado, desculpem, isto está super lento o computador, foi bom que ele saiu torto, vou alinhar de outra forma, portanto, eu posso chegar aqui, já se vocês já conhecem o passo, posso garantir que estes estão alinhados com o Auto Align, e pôr isto a 0, ou então, vou fazer Andu, mais um, vou fazer Andu, e eu sei que este pôs no sítio certo, pôs a 0, eu posso selecionar estes pontos, e relativamente ao fundo, faço o alinhamento dos pontos. Portanto, ele funciona exatamente igual ao InDesign, e, o que é excelente. Portanto, duas opções para alinhar, e posicionar pontos, e nunca é demais. e vou selecionar então isto, e vou garantir que a medida está com 90, como eu tinha feito o outro. Eu posso, reparem que se eu gostar desta largura, agora posso alinhar, ao comprimir, posso alinhá-lo à esquerda, ou alinhá-lo à direita. Portanto, para isso, basta me selecionar o ponto de referência, e se eu fizer alinhar 90, ele vai encolher nesta direção, ao contrário do que foi o primeiro. E tínhamos aqui as duas primeiras hastes do H desenhadas, eu vou mover para a esquerda, estou a utilizar o teclado, a tecla para a esquerda, com o Shift, isto não devia ser novidade, e agora vou desenhar uma primitiva, só porque posso, uma primitiva quadrada, e vou desenhá-la aqui por cima. Neste caso, a primitiva quadrada, vocês devem saber das vossas aulas de desenho de tipos, que as horizontais deverão ser, sensivelmente, mais estreitas que as verticais, portanto, eu vou selecionar todo este contorno, portanto, faço duplo-clic aqui, ou faço duplo-clic numa peça desselecionada, no desenho. Ele, às vezes, é um bocadinho lento, e eu, às vezes, faço triplo-clic para garantir. O que é que eu vou fazer? Se eu tenho uma haste a 90, eu sei que esta haste vai ter, por exemplo, 75, só para garantir que ela está, mais ou menos, idêntica. E a minha altura no centro vai ser, e, por exemplo, aqui vou utilizar a matemática, vou utilizar os valores, eu sei que a minha altura das maiúsculas é 700, e eu vou dividir 700 por 2, mas eu sei que o centro geométrico parece muito baixo, portanto, eu vou subir umas 20 unidades. Agora, eu vou utilizar as teclas, vou fazer um, dois, e já fico mais ou menos contente com o meu H. Para fazer a pré-visualização do modo a cheio, basta carregar na barra de espaços, como eu estou a fazer agora, ou então mudar para a ferramenta de texto, e ela automaticamente faz o preview do desenho. Isto será o posicionamento dos caracteres. No entanto, às vezes, nós estamos a desenhar, e eu vou só desenhar aqui uma forma extra, imagine que a nossa gata tinha três pernas, e vou só desenhar aqui uma forma extra para vos mostrar uma coisa que mostrei em aula, e que é sempre importante recordar, que é a direcção dos vetores. A direcção dos vetores importa, porquê? Porque vocês sabem que há umas letras que são fechadas, são sempre cheias, mas outras que têm contornos internos, e às vezes é preciso dizer ao computador o que é que está pintado e o que é que não está pintado. Portanto, se eu tivesse um H com três pernas, e reparem que eu estou a desenhar o contorno ao contrário, os primeiros contornos foram desenhados assim, portanto, counterclockwise, e agora estou a desenhar este contorno clockwise. Por algum motivo, enganei-me, vou tentar forçar, portanto, eu desenhei os primeiros contornos counterclockwise, e vou tentar desenhar este clockwise, enganei-me, exatamente, desculpem, estava a fazer certo sem querer. O que significa que, se vocês prestarem atenção a estas setas, isto é a direcção do vetor, portanto, um dos vetores está a ir nesta direcção, na imagem deve ser ao contrário, portanto, um dos vetores está a ir nesta direcção, e o outro vetor do meio está a ir na direcção contrária. Significa que vetores que vão em direcções contrárias, invertem. Isto é ótimo para fazer counters e inversões, o que vocês precisam de saber é, quando isto acontece, a primeira tentação de quem usa FontLab é utilizar o Point Bucket, e eu não recomendo o Point Bucket, porque a partir do momento em que vocês utilizam o Point Bucket, portanto, se vocês utilizarem mal, por exemplo, podem fazer isto, ele vai criar um novo, um smart element, um novo elemento que tem um filtro, portanto, evitem usar o Point Bucket até dominarem a técnica do preenchimento. Portanto, o Point Bucket é tudo muito giro, mas, esta técnica inicial, para fazer 90% do trabalho, não vão precisar de utilizar isto. O que vocês precisam de saber é que este vetor está a ser desenhado em sentido contrário, portanto, o que nós precisamos é de selecionar o vetor e com o botão direito, ou no menu contorno, fazer Reverse Contour. Menu Contorno, Algures, e fazemos Reverse Contour, naquela onda aqui. É tão conhecido que até tem uma opção, Comando Alt R. Chega aqui, Comando Alt R, e ele inverte a direção, neste caso, sincronizou a direção de todos os vetores, estão todos a pintar, ficam todos a cheio. Portanto, isto é o beabá do desenho vetorial, pontos, e tem direções e alinhamentos. No vídeo seguinte, vamos desenhar, então, uma curva.